Música Olá, bom dia, o Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, homem encontrado morto em Vicinal que liga Jurucê a Jardinópolis, contador é socorrido após levar um tiro na cabeça em Ribeirão, homem amortatiros em Jaboticabau, marido agride mulher com podão no Alvorada em Batatais. Tem ainda o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. Um homem foi encontrado morto com ferimentos na região do crânio na manhã de ontem nas abacateiros na Vicinal José Riu, que liga Jurucê a Jardinópolis. Segundo informações preliminares, os militares foram acionados após populares avistarem o corpo da vítima. De imediato, os PMs foram até o local e constataram o fato. A vítima, que aparenta ter 45 anos, tem ferimentos na região da cabeça. A suspeita é que o homicídio tenha ocorrido na madrugada. Até o momento, ninguém foi preso e nem identificado. Um contador de 59 anos foi socorrido após levar um tiro na cabeça na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Segundo informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Chegando no local, localizaram a vítima identificada como Luiz Roberto de Andrade, com um ferimento na cabeça e caído no chão. Testemunhas disseram aos policiais que duas pessoas chegaram de bicicleta e atiraram na vítima. O SAMU foi acionado e o homem foi socorrido até o pronto-socorro da Vila Virgínia. O projétil teria ficado alojado no crânio do contador, mas ele foi atendido consciente e estável. A polícia investiga o caso. Um homem de 63 anos foi morto a tiros em Jabuticabal. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima seguia com sua charrete quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta. Uma testemunha disse aos policiais que passava pelo local, chegou a questionar o que estava acontecendo. O homem contou que foi ameaçado e os homens mandaram ele sair fora do local. Temendo pela sua vida, o homem foi embora. Após se distanciar, ouviu os dois disparos e viu quando os indivíduos fugiram. De imediato, a testemunha acionou a Polícia Militar via 190 e passou a numeração do emplacamento da motocicleta. De acordo com a polícia, a motocicleta está em nome de um desafeto antigo da vítima. Até o momento, ninguém foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso. A seguir, marido agride mulher com podão no Alvorada em Batatais. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. Um homem foi detido acusado de tentar matar a mulher com um podão no bairro Alvorada em Batatais na tarde de ontem. Segundo informações do BO, policiais militares durante o patrulhamento foram informados de uma discussão entre o casal na rua Moisés Silas Barbosa. De imediato, os PMs se deslocaram para o local e fizeram contato com o JCS, de 48 anos, que estava com um podão nas mãos. Bastante alterado, dizendo que iria matar sua esposa. Os policiais conversaram com o mesmo, que largou o podão. Ao adentrar a residência, no abrigo, o veículo Fiat Palio estava com os vidros quebrados. E a esposa, MVM de 52 anos, que havia levado uma machadada na cabeça, foi socorrida até a UPA, onde foi atendida, levando 15 pontos na cabeça, na região do olho direito. A ocorrência foi registrada no plantão policial e JCS vai responder o processo em liberdade. Ninguém acertou as dezenas da Mega Sena, concurso 2.138, que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 15 milhões de reais. Os números sorteados foram 0,4, 13, 14, 21, 30 e 34. Aqui na concurso 4.938, também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 1 milhão e 400 mil reais. Os números sorteados foram 12, 42, 49, 73 e 76. Time Mania, concurso 1.312, foi outra que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 6 milhões de reais. Os números sorteados foram 0,8, 12, 17, 19, 41, 56 e 73. Time do coração é o 13. Loteria Federal Extração 5.375 teve os seguintes prêmios. Primeiro prêmio, 16, 255. Segundo prêmio, 36, 813. Terceiro prêmio, 45, 724. Quarto prêmio, 65, 903. E quinto prêmio, 69, 453. Dia de sorte, concurso 131, teve uma aposta ganhadora de mais de 750 mil reais. As dezenas sorteadas foram 0,4, 0,5, 11, 22, 26, 27 e 30. O mês da sorte é março. O Fique Sabendo termina aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por QTers